Para acreditar os nomes, para melhorar o pecado, como eu diante, como eu vi, como eu vi, como eu estou aqui em minha mãe. Perdão de que eu se abra o caminho sobre os pés. Se você espere als menos os tênis, você também vai sair. Nos quer ser raro, nos traem os cheios para estar bem chuntando. A superar-se, porque não se entrou formado por Deus e por o pastor. Cuidado. Témate seus braços, provoque-me seus espacios. Não tenha medo, não se desiste. E a que o Espírito Santo de Deus se passeia em igreja. A que o Espírito Santo de Deus se passeia em igreja. O Espírito Santo de Deus se passeia em igreja. Pai, que o Espírito Santo de Deus se passeia em igreja. A glória do Espírito Santo de Deus.